Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu Você aqui comigo, vou jogar No mar, flores pra te encontrar Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu Você aqui comigo, vou jogar No mar, flores pra te encontrar Oh, 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 oh And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 oh Eu sei, tudo pode acontecer Guarde, guarde, o beijo que você me deu Eu vou pedir ao céu Você aqui comigo, vou jogar no mar Flores pra te encontrar Oh, 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 oh And I say hello And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.